IGS Web, a voz da resistência jovem, o blog de Águas Belas. O rio o nosso voto diretamente do programa Discípulo, Padre a Pop Rock e com você, seja bem-vindo. Boa tarde, professores felitos, boa tarde a todos aqueles que nos escutam através da Funio FM. Esse canal tem sido inovador, vamos dizer assim, para toda a comunidade, não só a comunidade Funio, mas também a região em si. O Safe é um povo muito comunicativo, um povo muito alegre, atento, enfim, vivo, literalmente. Então hoje necessitamos de um canal como isso. Quero agradecer o convite, que é uma figura bastante importante dentro dessa questão da comunicação ao edifone ouro. E também agradecer aqui a diretoria da rádio da nossa amiga Quina, que disponibilizou esse espaço para que nós estivéssemos hoje, se você estiver batendo esse bate-papo legal nessa tarde que, além da boa música, vamos ver se a gente consegue uma boa conversa. Exatamente, muito obrigado mesmo a desejar por você atender o nosso convite aqui, certo? Bom, então é isso, a Guasbelas está precisando de notícias, as pessoas hoje em dia estão buscando mais informações. E você tem um trabalho muito interessante com relação ao seu site, você representa aqui a IGCE do Evo, que é a Guasbelas, e também é diretor, faz parte do quadro das pessoas que trabalham com o Jornal Cidade aqui em nossa cidade. Depois eu quero perguntar, inicialmente, quem é ideal brando que tem bem aqui na nossa cidade? Bom, eu sou filho de Ivo da Grande, eu acho que muitas pessoas a conheciam da cidade, principalmente a aldeia, ideal brando do cachorro-quente, como era conhecido, ideal grande José dos Santos, meu pai, dona Flora, também era uma pessoa bastante conhecida aqui na aldeia, pelos mais velhos, filho de Adaíl, da costureira, enfim, tem uma origem humilde, graças a Deus nós estamos tentando brigar através de um conhecimento perspectivas diferentes. Sou hoje professor pela lei do municipal, sou professor de equipe, também formei há pouco tempo no Instituto Federal de Pernambuco, tenho uma atuação de geografia, um curso também há pouco, eu terminei em 2014, um curso de teologia, ofertado pela diocese de Gariúndi, além de cursos de curta-metragens e outros cursos assim, nós, dentro da área da comunicação, nós estamos já terminando e outros que nós estamos a caminho, o término, se Deus assim permitir. Então, é uma batalha, literalmente, nós estarmos trilhando essa questão da imprensa, além de ser professor, logicamente, eu acho que um dos principais objetivos nossos, de nossos trabalhos, tem sido também a área de comunicação, como você bem frisou, uma área carente em Águas Belas, nós tínhamos a necessidade de comunicarmos, nós tínhamos a necessidade, eu achei super interessante, eu queria ver isso, um professor do Instituto Federal, que falou, nossa, Ilda, a gente não imagina que em Águas Belas aconteça tanta coisa, como você coloca no seu site, então, isso é um prazer muito grande, eu acho que, quando você pergunta quem eu sou, antes de tudo, eu creio que eu seria um sonhador, esperançoso, por dias melhores, na cidade, tanta coisa boa a oferecer, e, normalmente, a perspectiva de Águas Belas, que nós tínhamos passado para fora daqui, logicamente, o Conflúio tem todo um trabalho, do tempo, de equitativa, de exportar a sua cultura, mas, o que prevalecia a imagem de Águas Belas, era exatamente a imagem de um caos social, da violência, de um lugar de desinformação, da ignorância, então, eu, antes de tudo, eu creio que eu sou isso, um sonhador, e, tempo é levar esperança para as pessoas. Muito bom, muito bom, muito legal mesmo, é isso aí. Bom, eu queria saber, a todos nós aqui, na emissora, ao comentar sobre a sua vida aqui na nossa rádio, o que ficou se perguntando, como foi que você entrou, como foi que você teve a iniciativa de participar do, de uma nova cidade, e montar esse, esse portal, esse portal de notícias muito bacana, e IGS web, aqui na nossa cidade, né? Como foi que surgiu esse lado comunicação, esse lado jornalístico seu? Esperito, eu sempre gostei da questão, sempre fui muito atraído da questão de imagem, não é? E mais ainda atraído por informações, principalmente de qualidade. Hoje em dia, nós vivemos em um momento muito difícil, na história da humanidade, nunca houve tanto acesso a informação. Por outro lado, a formação das pessoas é de estar defasada. Então, dentro dessa perspectiva, graças a Deus, eu sempre gostei muito de estar sempre conhecendo história, filosofia, esse fim, e, eu até achei muito interessante o quanto a educação faz a diferença nas vidas das pessoas, não é? Como eu falei aqui em origem, você bem conhece, você conhece meu pai, não é? E, você veja só, dentro desse conceito, um dos primeiros trabalhos que aconteceu, inclusive, com a professora minha, a professora Maria das Graças, filha do Sr. da Bucarmo, que era professora em português. Conheço, conheço o Breno, a professora também. Pronto, ela foi, eu me lembro que, se eu não me engano, em 2000, eu estudava a sexta série, criou eu, e aí ela foi, fez o trabalho de todos os alunos da sexta série na época, hoje o sétimo ano, de confeccionarem poemas sobre aquela época, os 500 anos do Brasil. Então, essa foi a nossa primeira publicação, fez uma forma de livro e tal, a gente tinha uma cópia desse publicado, e depois o professor Thier, que fez um trabalho de criação de pequenas histórias, eu acho que isso no sexto ou no sétimo ano também, não me lembro bem. Enfim, foram dois trabalhos que me marcaram, porque foi aí as minhas primeiras produções, e que marcam a história, porque você vê só, uma criança com 12 anos, 13 anos, conseguiu produzir um livro e ser publicado, que eu lembro que o meu livreto, que eu fiz com esse trabalho no professor Thier, foi João Santos e Géssica de Julião, era um romance, todo cheio de história, de aventura, então, dentro desse contexto, essas coisas me marcaram, e a forma de você lidar com a informação, ela para mim foi muito forte, e eu sempre tinha apanhado, sempre gostei de escrever e de imagens, ter também acesso a bons escritores, então, isso me condicionou a um convite de um amigo, que disse, olha, eu queria escrever alguma coisa para um jornal, Renato Gingleses até, que já tinha um certo conhecimento com o Robson, diretor do Jornal da Cidade, e a de top, nós escrevemos, o pessoal gostou, e a partir daí, até quando chegou o momento que o próprio Robson e Renato disseram, era o ponto de você ficar com uma coluna fixa para você, então, aí eu comecei a ter minha própria coluna, a escrever, e cada vez mais assim, aceitação do próprio público, isso é muito importante, você ter a sensibilidade de escrever algo, não para você, ou não para um grupo de pessoas fechadas, enfim, mas você ter a abertura para o povo, eu acho que isso é uma tentativa do Jornal da Cidade, principalmente, após esses momentos de crescimento do Jornal da Cidade, foi, eu estar interagindo com comunidades tradicionais, por exemplo, com os indígenas, eu acho que, esse mês, você viu a questão do Jornal da Cidade, que saiu com muitas matérias sobre a aldeia, que eu já tenho outro amigo nosso, o Aleito, Jassil, e, enfim, também Quilombola, Chiberídeos, então, eu sempre estou trazendo essas temáticas locais, que é aquilo que eu falei para você logo no início de nossa conversa, Jornal da Cidade. Águas Belas, antes, o que era exportar de Águas Belas, com exceção, logicamente, de alguns fatores, era sempre uma imagem de muita violência, de muito caos social, então, eu acredito na ideia que nós temos muito mais a exportar do que isso, nós temos uma cultura riquíssima, das cidades que eu já pude, tive o prazer de ir lá em Pernambuco e até fora dele, Águas Belas é única, nós temos aqui em Peirinhos, que uma voz indígena, que é a questão campesina, eu tenho até um artigo publicado no Fórum Internacional do Meio Ambiente, em 2014, que foi exatamente sobre a luta campesina, a luta social, então, todos esses contextos, esse olhar, essa preocupação foi o que me levou a entrar no ramo da informação com qualidade. Muito legal, e até então, a gente percebia, você falando aí, eu achei muito interessante, que realmente as coisas boas da Águas Belas não eram expostas, não eram vistas pelas pessoas. Por muitas décadas, a gente percebe que a Águas Belas viveu um cenário de violência, a cidade foi considerada, nos dados estatísticos em décadas passadas, como a mais violenta, uma cidade sem regras, sem lei, e hoje, através desse seu trabalho, percebe-se que as coisas boas da Águas Belas estão sendo mostradas, a Águas Cultura, a Águas Belas é riquíssima, tem uma diversidade cultural imaginária, que nós mesmos, cidadãos de Águas Belas, não reconhecemos. E graças a esse trabalho seu, a gente percebe-se que vem divulgando. Eu sou usuário do site, do portal IGS, e eu acompanho sempre a notícia que você coloca, muito bacana. Sendo que eu quero buscar alguma coisa, alguma informação, eu procuro lá, entendeu? É bem legal. Parabéns mesmo aí, pelo seu trabalho, divulgar a cultura do nosso município, até então, que tinha a carência de as pessoas verem, conhecer. Parabéns a vocês aí, muito bacanamento, esse trabalho que se realiza com esse portal. E é isso aí. Bom, gente, a gente vai fazer aqui um comercial rapidinho aqui. Logo logo mais, estaremos aqui de volta aqui, Deobrando.ivam com a gente, com esse papo muito gostoso aí, com muita informação sobre a realidade política, social, histórica. Muito obrigado, Deobrando, e contamos de logo mais. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui no programa Inciclop, a Pop-Hop, e hoje com o nosso grande convidado, entrevistado, o Bia. Grande honra receber aqui o nosso programa, mandando ainda esse espaço aqui para a gente falar sobre as questões, as diversas questões aqui, existentes aqui no nosso município. Estamos aqui de volta com o nosso queridíssimo amigo, jornalista, professor, ou seja, uma bagagem, uma série de coisas em apenas um único ser humano. Deobrando, estamos de volta aqui. Eu queria saber para você aqui, o que significa IGS Web, a Voz da Resistência Jovem? O que significa, qual é o propósito, os benefícios que vocês acham que está tendo e saindo para a nossa cidade? Você falou um pouco sobre isso, sobre os benefícios, mas eu queria que você aprofundasse mais sobre o que é o portal IGS Web, a Voz da Resistência Jovem. Esperito, como nós falamos já nessa questão da forma como a informação, como a exposição para o município é colocada, o IGS Web, ele surge como uma ferramenta moderna e necessária para proteger a Voz da Resistência Jovem. Por quê? Porque nós não tínhamos exatamente algo sobre águas pedras na internet. Me chocava bastante quando eu abri a internet quando eu colocava notícias de águas pedras. Nós tínhamos normalmente fulano deu 20 tiros nesse crânio, fulano deu 10 facadas e tem que colocar remédio com a pá em fulano. Então, poxa, nós só temos isso para mostrar. Como eu falei, não. Nós só temos isso para mostrar, não tinha muita coisa para o louco para mostrar. Então, o IGS Web, ele surge exatamente isso, a Voz da Resistência Jovem. Por quê? Para com esse conversa, um dos contatos mais, assim, importantes que eu tive na minha vida tanto acadêmica como pessoal, foi com Ariane Soassuna sua obra e sua vivência em palestras e ele falava o seguinte, ele falava que duvido muito que jovens gostem do que não presta. Eu tenho minhas dúvidas, por quê? Porque eu lhe pergunto, será que é ofertado algo de qualidade aos jovens? Ariane Soassuna falava. E ele se perguntava isso. Então, ele faz a seguinte analogia, ele dizia, o cachorro, você pega um filé mignon, joga um filé mignon e um osso no cachorro para ver qual é o que ele vai pegar. Então, dizem cachorro que gosta de osso, mas é ofertado filé mignon a ele? Não é. Então, exatamente, o nosso jovem passa por uma necessidade de bom conteúdo, necessidade de uma boa música, assim como você coloca aqui, eu achei super importante, a questão da boa música. Porque, normalmente, na grande mídia, o que nós vemos? Isso foi uma das coisas que também motivou a BVGS. porque, nossa, nós vimos, um dia, vi o Liguei a TV, um programa de meio-dia da Airebo, e aí estava lá uma mulher dizendo, o fenômeno da música brasileira, não sei o quê, aí lá tem aquele pessoal, tum, tchum, 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 nada contra, vê só, toda produção de material, material produzida pelo ser humano é cultura, tudo bem, partindo desse princípio, só que nós sabemos que a cultura também não é só formativa, a cultura que ela é construtiva, formativa, e a cultura que ela não é construtiva, formativa, que é exatamente a cultura ligada à violência, à questão de drogas, à exposição sexual de maneira errada, nada contra a exposição sexual, desde que ela seja dentro de um determinado contexto, da mesma forma como nós vemos a questão da própria educação em si. Então, isso chocou, a mulher falava a mulher falava isso assim como se fosse o Brasil inteiro gostasse disso e tal, e eu pergunto, será que mesmo o Brasil só gosta disso? E foi aí que eu pensei, poxa, o IGS, nós tínhamos um web hype do IGS Web, então, nós transmitimos a música, agora mesmo, está colocando, por exemplo, o Jorge Bessilo, aqui você também passa essas músicas e tal, então, são músicas que vêm em um contexto diferenciado, então, a voz da resistência é jovem, por quê? Porque é necessário o jovem resistir a esse tipo de ditadura, há uma ditadura branca, vamos dizer assim hoje, que o jovem tem que usar roupa que um determinado grupo usa, se não revestir tal marca, tal marca, ele não está dentro de um contexto social. É a chamada pressão de grupo, para você ser aceito em um grupo social, você tem que ser daquele jeito, o grupo só. Por exemplo, nós vemos a questão do uso de smartphones, às vezes você sai de um smartphone de uma cor diferente, a capa do smartphone de uma cor diferente. Então, para que o jovem esteja incluído, ele tem que usar o smartphone como aquela capa. Isso leva a um consumismo exacerbado, exagerado, você sempre, você não se investe mais, os outros é quem lhe investe, você não usa aquilo que você quer, os outros é quem usam por você. Então, é necessário resistir a isso, porque isso nos leva a cultura totalmente ruim, por quê? Hoje, você vê as pessoas que não querem mais produzir, as pessoas, há uma tendência de acomodação, há uma tendência de querer usufruir de uma vida que normalmente não é no mesmo nível do padrão econômico daquela pessoa. Então, a partir disso, as pessoas passam a ir para certos pontos, para arrumar esse patrimônio econômico e começam a entrar em caminho seu wish. Às vezes, até optam pelo tráfico, aqui em Alas Belas a um alto nível de tráfico, de drogas, enfim. Então, há essas saídas, por quê? Porque o consumo exige que o jovem vá daquela maneira. Então, resistir a isso, resistir a uma tendência de dizer que o jovem só fala bestia, resistir a uma tendência, já que também seu jovem tem 27 anos apenas, então resistir a essa ideia de que o jovem é responsável, resistir a essa ideia de que o jovem só gosta do que não presta, que o jovem não pode produzir algo bom. Então, isso aguarda a resistência jovem. E GES web significa, dentro do contexto da informação, na informação como um subsídio para a formação, a informação para formar o indivíduo. Então, dentro desse contexto, a boa informação impacta, ou pode ser? Olha, se eu tenho uma boa informação, ela vai impactar, ela causa um impacto, seja bom, no caso de informação de qualidade, ou seja ruim, no caso de informação manipulada, informação contrária, então, impactar, garantir, porque eu acho que hoje nós passamos por um ano, que nós até vamos chocar, você aqui, como você já falou, sobre a questão das garantias individuais, garantir o direito das pessoas à informação, informação, literalmente, da forma como o fato sai, não do fato transformado pelo meio de comunicação para que a pessoa leve a pessoa a pensar isso ou aquilo, eu tenho que trazer o fato original, o fato em sua íntegra, o fato em sua origem, então, impactar, garantir. e depois, um dos princípios da informação que é socializar, olha, é induzível ter um conteúdo, não adianta, Gransky, já falava, Antônio Gransky, falava o seguinte, que não adiantava você ter a maior técnica, o maior saber intelectual, se você não socializa com as pessoas, então, ele contestava a questão do saber intelectual, se ele ficava preso dentro da academia, se ele ficava preso dentro das pessoas, então, meu contato com a academia, com a universidade, com o Instituto Federal, foi muito importante exatamente a partir disso, porque eu percebi o seguinte, como eu já publiquei alguns trabalhos científicos, entre ele, eu já tenho três congressos internacionais, então, eu percebia isso, às vezes, nós chegávamos nos lugares e as pessoas diziam, é a diagos delas? Ixi, nossa senhora, é a diagos delas? Ah, em cantos longes, que nem, por exemplo, você foi a visão negativa de agora. Exato, que nem eu fui apresentar em alguns capitais aqui do Nordeste, Recife, que é uma pessoa natal, e aonde você chegava, às vezes, as pessoas tinham esse comportamento. E eu mostrava exatamente que não, que lá, o meu primeiro artigo científico foi sobre a questão da morfologia urbana, e a organização interna do espaço urbana, das velhensas, que eu escrevi comigo e o meu Renato. O segundo trabalho foi sobre a luta campesina, o terceiro foi sobre a questão quilombola, e teve outros também em congressos nacionais e regionais. Então, você veja só, eu acredito nessa questão da academia quando ela é socializável, da mesma forma como a informação, ela tem que ser socializável. Então, impactar, garantir e socializar na web, ingresso web. Exatamente, pegando essa linha de seu pensamento, conhecimento preso, não é conhecimento, conhecimento que é construído nos meus acadêmicos, tem que ser repassado, tem que ser diferenciado, distribuir para que as pessoas possam também aprender com aquela pesquisa, certo? Pois é, mas é isso aí, gente, então aí, se eu conhecer mais um pouco sobre o portal ingresso web, certo? Você que quer acessar o portal, acessa aí www.ingseweb.com.br e você vai conhecer o site maravilhoso aí, que traz muita informação sobre a nossa cidade. Bom, então, olha só, você é jornalista, você tem esses dois veículos de comunicação que você tem total acesso, que você mantém na nossa cidade. Eu queria saber de você o seguinte, na busca, na busca de informações, notícias, acontece um fato, acontece um evento, acontece um assassinato, entendeu? Você vai em busca das informações para expor no portal, no IGSE. Eu quero saber de você, durante a procura por notícia, por informações, você sobra alguma resistência das pessoas, principalmente na questão política. Um exemplo, surge algum problema, alguma situação com taxa de dados, recadilhados, aí você vai buscar essa informação precisa, na hora, para poder expor. porque a gente percebe que no seu portal são as informações precisas, informações que realmente estão acontecendo. Então, eu queria saber, na busca das informações, não sei se você sobra alguma resistência, as pessoas se viram um cara para você, ah, esse cara já vinha aqui, bisbeleu, está doendo, assim, coisa desse tipo, pessoal, que você teve impressão assim. Pessoal, dentro da questão de matéria relacionada à violência, eu tenho um cuidado em todo especial, porque, primeiro, eu tenho, eu gosto de ter um explícito de ser humano, então, por exemplo, uma situação de assassinato, uma situação de morte, eu não gosto, por exemplo, em expor fotos de David, uma misteriosa do chão, inclusive, até quando eu iniciei o site, é interessante que eu fiz uma entrevista que saiu no jornal com o bispo, ali, o César de Garimente, ele falou sobre a cultura da violência, nossa cidade é marcada por uma cultura da violência, né? O coronelismo, ainda, são os vestidos aí, Mas só que nós não só temos os coronéis, os macros coronéis, ou seja, aqueles donos de fazenda, aquelas pessoas ricas, nós temos os pequenos coronéis, né? Os coronéis modernos, né? Exatamente, nós temos os pequenos coronéisinhos, até dentro das escolas, né? Que é fazer tudo o que você quer para o seu saldo entendido. Você fala também na divisão de grupos, né? Exatamente, nós temos as pessoas na rua que querem que sua opinião prevaleça, independente de provas, independente de fatos, independente de qualquer coisa, então nós temos um pensamento muito esterilista. Dentro desse contexto, eu tento não expor exatamente por essa altura de isso, uma instituição que é na Universidade de Harvard, né? Ela comprovou que quando você expunha um fato por exemplo, o suicídio, dentro de um contexto, né? De uma certa forma, você tinha diversos casos de suicídios lá nos lugares analisados, nos cenários analisados, você tinha diversos casos de suicídios após aquele primeiro fato vinculado. Então, veja só, uma das coisas que eu tento separar é exatamente a forma, porque quando nós tínhamos, por exemplo, um crime de violência, aí eu não, eu acho um desrespeito com o seu irmão, ou até com as pessoas da família, por exemplo, você não gostaria que parecesse a falecer de um crime, de um ato violento e essas fotos fossem expostas, que eu vejo pessoas hoje que expõem, principalmente nas redes sociais, de forma assim, como se tivessem um gosto por ver o pedaço de fulano arrancado, a cabeça de fulano de bagaçada, o braço de fulano fora do lugar. Então, eu não coloco isso no meu site, porque eu vejo que tem crianças que nos acessam, adolescentes que nos acessam, e eu fico pensando que isso pode nos ajudar a construir. Eu acho que isso não nos ajuda a construir, isso viola nossas mentes, como diria um dos meus professores, o Agar Luizio, no curso de teologia, lá no seminário, ele disse o seguinte, que nós temos que ter cuidado com a nossa mente, isso pedido, para que nós não violentamos nossa própria mente, aparentemente que nós expomos a muitos fatos de violência, você vê que, primeiro, cria uma insensibilidade, e hoje nós temos a questão da desumanização das pessoas. As pessoas acham legal até ouvir uma charge de outro dia, que o cara estava se afogando, pedindo socorro, e aí, todo mundo tirando fotos, e ninguém ajudava o camarada, eu acho que você vê essa forma, resiste nessa charge. Então, é mais ou menos assim, as pessoas parecem que gostam do que aconteça o fato ruim. Dentro desse contexto, hoje é assim que eu comecei, aconteceu um acidente muito grave na rua, o coronel Alfredo A, na rua nova, e aí, perguntaram por que não tinha tirado a foto do corpo do rapaz. Ah, Delgando, tem lá uma foto pequenininha do carro, eu digo, sim, mas o acidente foi do que? De carro, e pronto. Tinha a foto do carro, tinha as informações, tinha o local, envolvido, sujeitos envolvidos, e tal, então, o que você tem que imaginar? Não o corpo, ou o que ele não, infelizmente, não posso colocar o corpo, por quê? Porque eu achava uma foto de respeito com o ser humano, com as famílias, e dentro desse contexto, eu disse, não, mas tem que ter, o site que nem você tem que ter, eu digo, não, não, por quê? Não, mas o pessoal quer ver sangue, eu digo, se você quer ver sangue, depois eu matei uma galinha lá em casa, e na foto do sangue da galinha, e envio, mas eu não vou colocar isso no meu site, porque nosso intuito, como eu falei aqui, espirito, é exatamente trazer informação para a formação, então, dentro desse contexto, eu prefiro lidar com alguns fatos, com os fatos, de uma maneira que as pessoas tenham acesso à informação, mas que ela seja produtiva. aqui no mundo virtual, aqui na nossa cidade, eu agradeço a eles, muito a ele, bastante bem, a gente trouxe pelo apoio que ele trouxe aqui, bom gente, é o seguinte, o portal IGS, você acessa lá, quer conhecer mais um portal, como é sobre o portal, não se quer ir da minha aqui, www.igsweb.com, certo? .br, acesse lá, e conheça todas as novidades do portal de notícia, ele tem lá, lá você pode encontrar várias informações, várias propagandas, tudo sobre a notícia de nossa cidade, região, a ladeira, enfim gente, conheça lá o nosso portal, que você vai gostar bastante, e acompanhar tudo o que surge nesse mundo virtual. Bom, Leobrônica, estamos de volta aqui, mais uma vez com você, você deve agradecer imensamente, essa música que a gente está tocando anterior, é uma música em inglês, muito marcante, no final dos anos 80, foi gravado por um putifólio, que fala sobre a relação entre professores e alunos. e aí só para entrar aqui no nosso contexto, você é professor de ensino fundamental, não é assim? iniciado e finais? Iniciado. Iniciado, né? Iniciado. Iniciado. Bom, eu queria saber de você aqui, sobre as suas pesquisas, você como próprio professor, como é que você está vendo o avanço da educação em nossa cidade, em nosso município? Principalmente hoje, nós temos os dois modelos de educação, o modelo estadual, o modelo municipal, essas esferas governamentais que mantêm a educação aqui em Águas Belas. Eu quero saber de você, como próprio professor, como é que você viu a educação? Quais são as perspectivas, quais são as esperanças dos estudantes de Águas Belas? É, isso é dito. Eu sou professor, como falei, efetivo aqui do município das séries iniciais, na educação fundamental. Sou formado em geografia, então tenho habilitação para as séries finais. E participei do programa do Instituto Federal de Pernambuco, o Programa de Iniciação de Bolsa da Docência, que eu tive dois anos aí fazendo trabalho junto à turma de um médio da Escola de Referência Coronel Escritório de Bóssia. Então, passei, literalmente, em todos os âmbitos da educação, inclusive do universitário, porque eu tive a experiência, como você já sabe, de estar expondo os trabalhos em eventos exatamente acadêmicos. Então, nós temos um grave problema desde as séries iniciais até a universidade. A falta de significado da educação cotidiana dos estudantes. Ou seja, os estudantes estão lá, mas não sabem porquê, para quê, porque estão estudando. Eles não sabem porquê tem que aprender geografia. Eles não sabem porquê tem que aprender uma segunda equação, uma segunda grau. Eles não sabem porquê tem que aprender história. Olha, história é uma das matérias basilares que eu vejo muita gente, porque eu odeio história. Mas, se você é um povo sem história, é um povo sem identidade. Um povo que não sabe de suas oriças, é um povo que não sabe para um pai. Por que é que o povo funil é forte? e que às vezes tem até críticas com relação ao profil porque é um povo forte, porque sabe de suas origens. É um povo que procurou manter suas origens. É um povo que tentou, ao máximo, e tenta estudar sobre o seu passado. Ou, pelo menos, apoia aqueles que estudam. Já os não-índios, eles são diferentes. Às vezes, você tenta estudar, muitas vezes, dentro da própria história, mas por ser contrário a um determinado interesse ou outro, você não recebe, no mínimo, você não recebe ajuda. Já sabe, às vezes, eu fiquei nessa parcela, no mínimo, não recebi ajuda. Mas, outros estados, inclusive, compatíveis, de uma forma ou de outra. Então, eu vejo a educação de uma forma complexa. Eu até brinco, eu acho que a educação no Brasil, de uma forma geral, muitas vezes, municípios, estado, ela é a única coisa planejada no longo prazo, por isso que eu acredito. Mas, planejada para não dar certo. Por quê? Porque o professor, ele recebe, primeiro, nós temos as famílias que estão estruturadas, né? Famílias estadunentes, ali, com o Papa João Paulo II, né? As famílias estadunentes. Então, você tem já um âmbito familiar que é complexo. Você pega a educação formal, as pessoas já, o estudante perdeu a fé na escola, a escola perdeu a fé no estudante, o professor perdeu a fé no estudante, na escola, a escola perdeu a fé no professor, né? Então, você cria um ciclo, a família perdeu a fé na escola, e no professor, e assim sucessivamente. Então, você cria um ciclo vicioso, né? Um ciclo perigoso, inclusive, de que a educação está um caos. Então, você pega essa questão. Depois, tem a questão dos óculos, de suas diferenças de esferas, há uma tendência sempre de estar apertando e massacrando o máximo possível aos professores. Nós temos as lutas que estão, que nós assistimos, seja, estudos na esfera estadual municipal, e até as associação federal, da luta por salário do professor, é uma vergonha. O professor já tem um aumento salarial natural, mas o professor tem que lutar, fazer greve, brigar, fazer não sei o quê. Isso é um direito, isso é isso. Nós estamos falando em direitos, nós estamos falando em esmolas, estamos falando em direitos. Então, você vê só, é exatamente feito isso para que os professores, que até ouviram uma matéria, antes de ontem, do professor Peral do IBC, que falavam sobre a questão, ou foi pelo outro, a questão da falta de professores. As pessoas não querem mais interessar nas licenciaturas. Por quê? Porque os salários não são iguais a outras profissões, são abaixo, apesar dos sucessivos aumentos. A valorização é neutra, tanto da questão do seu próprio eu, você, vamos dizer, você se sente seguro em ser professor, quantos casos de agressões, quantos casos de esculhemações, vamos falar em um termo mais popular aqui. Então, ser professor é complexo, mas só não basta ser complexo no âmbito social, isso aqui também é governamental, que pega o professor, se professor de filosofia, como você, e você tocar em alguns pontos cabais da política, por exemplo, você pode ser mandado, vai em algum lugar, você pode ser... Então, você fica naquela tendência, graças a Deus, de melhorar bastante nos últimos anos, temos que, logicamente, alguns melhoramentos nessa área, mas ainda não é necessário isso mesmo. O professor, ele tem que sentir bem ser professor. Volto a dizer, é a mesma coisa que eu falei dos policiais. Não vou também, por causa disso, dizer que todos os professores são bons, mas temos mais professores, mais professores que só pensam no salário, não querem saber, não estão nem aí para a vida do estudante, e isso é reflexo na sala de aula. Você vê que os estudantes que são mais valorizados, eles produzem mais a tempo que projeto valorizado. Na minha turma, eu trabalho desde o ano passado, uns quarto anos, então, da Elisa Cabral, uma escola que é tida por muitos aqui como difícil, como quase impossível, mas que não é. Eu acho que o que falta lá é exatamente a atenção. As pessoas, você vê que as pessoas que dão atenção, as pessoas que tentam fazer realmente o bom trabalho, os alunos e a comunidade que se reconhecem. Em relação a isso, essa escola, ela já foi mais difícil, ela foi mais difícil em governo anterior, eu não quero puxar a questão partidária aqui, mas eu observo aí em anos passados, Elisa Cabral é um antigo colégio do Caldinho, que as pessoas chamam, eu tive uma ponta de estagiar lá e aplicar algumas provas do Saepo, eu vi que ela já foi muito mais difícil do que é hoje. Eu percebi que era mais complicado, os alunados são pessoas da periferia, da cidade, ela tem um grande índice de violência dentro das salas de aulas. Ainda tem isso, agora sim, tem que organizar uma coisa, por exemplo, o caso do Elisa Cabral, o túmulo da 8 não existe mais, então, mas nós ainda temos casos que vamos atender no seu nível na próxima terça-feira, o principal do Emile, que é coordenador da psicologia municipal, para traçar alguns meios para com os alunos, alunos que são expostos à violência, alunos que são, inclusive, usuários de drogas. E você não vê a questão, concordo com você que a questão estrutural melhorou, mas a questão do apoio à sociedade local não melhorou. Você tem estruturas, mas se você não faz essas estruturas funcionárias, você sabe bem disso, elas não vão surgir pouco, quase nenhum efeito. Eu ligo como isso a questão, por exemplo, do ginásio público esportivo, que eu acho que essa é uma grande tendência, tentar melhorar mais, o diretor atual tem tentado isso, a diretora já vem tentando colocar, por exemplo, o ensaio da banda para ocupar um espaço, para que o espaço não ficasse um espaço simplesmente aberto, por exemplo, a pessoas que queiram fazer tráfico, às vezes necessidades fisiológicas lá. Então, você tem esse contexto, tem esse período. Eu acho que é uma área que mereceria, por exemplo, um apoio maior na questão de contraturnos, que é um dos trabalhos que nós até fixamos uma parceria agora com a Polícia Militar, com o Batalhão da Polícia Militar. Eu, graças a Deus, consegui, junto com o Capitão André, um projeto que é o Patrulheiro Mili, para crianças daquela localidade. Nós vamos ter aí trabalhos realizados pela Polícia Militar em contraturno. Esses alunos vão ter acesso a música, música instrumental, música clássica, música boa. vão ter acesso a arte, a práticas de esporte, a movimenta sustentável. Então, é um projeto que tenta estruturar exatamente aonde não são atingidos esses jogos. Entendeste? A estrutura melhorou, logicamente, mas existem alguns outros gargados que não só funcionam com a estrutura construída, mas com a estrutura funciona. Isso também é uma política. Eu acredito muito nisso, porque todo mundo sabe também, por outro lado, que é o seguinte, que seus espaços são garantidos. Comigo, isso é uma real, tanto faz candidato do azul, do amarelo, do rosto, do preto, do vermelho, do rosa, todos eles têm esse espaço. Ou até o arco-íris completo. O arco-íris completo vai ter esse espaço garantido porque eu faço questão disso. Eu acho que a imprensa deve ser assim. Então, eu aposto muito nisso, Felipe, eu aposto nessa questão de estar dando espaço a todos, que todos falem. E aí o eleitor, que não é criança, ele vai saber qual escolher. Mas um dos imprescindíveis para a política desse ano vai ser a participação de todos os grupos políticos que tem. De agora eu garanto, tanto no Jornal Cidade, no qual eu sou representante, enquanto eu estiver à frente do Jornal Cidade, será assim, como também do Jornal Cidade, que ele ser a gente, nós somos diretor, junto com outras pessoas, que aí nós, enquanto estivermos lá, vai ser assim também. O Jornal Cidade, o Jornal Cidade, e faz quanto tempo que você montou o portal? O IGS Web, nós estamos com cinco meses, vou fazer seis meses agora, eu acho que o próximo dia 16, 18, por aí. Abertura, quando começou a funcionar foi no dia 20, 25, dia agosto. Então, desde agosto até agora, nós já tivemos quase setenta e sete mil acessos, estou com setenta e seis, novecentos e quatorze, então é muita coisa. Então, nós temos aí, um número de seis meses, o rapaz que está me confirmando, sete mil, novecentos e quatorze, lá em cima, isso, sete mil, novecentos e quatorze, exatamente. Então, nós temos de acesso, setenta e seis mil, nós temos de acesso, de dia 20, 25 de agosto, até hoje, setenta e seis mil, novecentos e quatorze acessos, é muita coisa. Eu estou entre esses dados aí. definir o jornalismo que não é apelativo, definir o jornalismo que não é apelativo. Então, nós temos isso, e o jornal cidade vai estar aqui desde agosto também, só que de 2010. Então, já fizemos cinco anos esse ano, vai ser o seu estudo no jornal citário, e que aí, estamos tentando. Eu estou à frente do jornal cidade há sempre de dois anos, quase três anos, não é? E que, graças a Deus, temos feito um contra-calde, pelo menos a população tem reconhecido isso. Bom, Eduardo, muito obrigado, eu queria que você agora, infelizmente, por motivo de sequência de organização do programa, a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista de hoje, mas fica aí o convite para outra oportunidade, ou outros programas, né, Gustavo? se você quiser divulgar alguma coisa, querer falar algo mais respeito das notícias, quero dizer, em antemão, que as portas da Forme FIM estão abertas para você, você será sempre bem-vindo, e agradecer a você pelo seu trabalho, e pela vida de você aqui nessa tarde, onde as pessoas preferem ficar no domingo em suas casas, descansando, relaxando, vocês também se dispõem ali, com essa plana de respeito do seu trabalho, e dos seus sites. Bom, eu queria que você fizesse suas considerações finais, a respeito da nossa conversa, e do que nós falamos. Olha, eu acho que, eu tenho a certeza, agradecer a Deus é fundamental, né, então, tudo aquilo que nós estamos hoje vai crescer muito no tempo de Deus, né, na ajuda de Ele, em nossas vidas, não dá forma de ligar com você o que muitas pessoas pensam, né, às vezes, chega, está caindo um pedaço da minha perna aqui, Deus vai chegar e consertar essa implementação de nada, eu não creio muito, isso existe, milagres existem, mas nem sempre acontecem, né, e, agradecer a Deus, e agradecer principalmente a sua atenção, a respeito da Gustavo, né, que nos recebeu aqui de braços abertos, dando toda essa atenção, agradecer também o nome da Adriana, né, sem ele, Adriana Silva, é um dos jovens mais brilhantes, aqui que a gente também está à frente de uma web rádio, né, a rádio superagente.com, que é uma das mentes brilhantes, assim como a que você teve aqui, Gustavo, e aí, hoje, eu gosto muito de valorizar o trabalho das pessoas, porque hoje você também pode estar na sua casa, tranquilo, você é professor durante a semana, né, Gustavo também, por ser um jovem, poderia estar muitas vezes que isso é outra cultura que nós temos que combater, necessário resistir à cultura das drogas em águas de braços, não só de drogas ilícitas, como a cocaína, né, e a maconha, que aqui é muito bom, mas também as drogas basilares que nós temos na cultura, que é o álbum, né, a qual nós já estivemos também usando e, graças a Deus, nós nos executamos em relação a isso, então, Gustavo também está de parabéns por ser um jovem, e ser um jovem que acredita, que tem ideais, porque senão eu estaria aqui, agradecendo a jovem Adriana, a Silvânia Florentina, também minha esposa, que aqui está, que está nos ajudando, enfim, agradecer a atenção do Google Amigo Vídeo, né, e de todos aqueles que nos seguem, o IGES Web, o IGES Web hoje, não só é acessado mais por Armas Belas, mas sim por a região, em si, eu vejo muitas pessoas às vezes, que estão aí, para a gente chegar, para a conversa, ver que as pessoas acessam o IATI, às vezes no Recife, que eu pensei que nem tinha essa audiência todo dia, descei com um rapaz comentando isso lá, e Santa Isabel, já depôs de um conselho, né, então, para você ter ideia que é isso, a realidade, ela não tem limitações, então, eu agradeço a todos os que nos acompanham no IGES Web, a todos que nos acompanham no jornal, ao diretor de jornal também, Robson, o meu amigo Renato, que foi aqui nos colocaram, meu amigo, o professor Luciano, que foi um dos grandes marcos intelectuais da minha vida, enfim, a todos aqueles que nos acompanham, que nos escutam, que nos parabenizam, aqueles também, às vezes, que nos questionam, porque o que seria da gente seriam os questionamentos bons, né, e, enfim, estar tendo esse contato com as pessoas, mesmo que não de forma pessoal, para mim, é um reconhecimento, então, eu acho que essas pessoas são extremamente importantes para as nossas vidas, pessoas dessas que, às vezes, não nem chegam a te conhecer, esse foi muito, mas que estão lá nos escutando e abrindo as suas fotos, os seus ouvidos, as suas mentes, para aquilo que nós podemos dizer, meu, muito obrigado. Ok, gente, então, esse papai, esse pop rock, que agradece aqui, toda a equipe, toda a direção da Flore FM, estamos muito felizes, satisfeitos, em ter você aqui, nessa tarde aqui, maravilhosa, né, agradecemos nossos ouvintes, pela paciência, de estarem aqui, acostumados com o pop rock, mais hoje em abril, com esse espaço legal, muito obrigado, Videl Brando, muito obrigado a vocês, a Adriana, que você aqui presente, a sua esposa, certo? E, afinal, mais uma vez, estamos aí, portas abertas, precisando da nossa rádio, estamos aqui para atender, tranquilo como o Gustavo, e outros programas que nós temos, né, e avisar mais a vocês, que fique à vontade, para vir aqui, conhecer, participar, se tem alguma coisa para divulgar, alguma questão, alguma reclamação, alguma sugestão, estamos, portas abertas, muito obrigado a vocês,